Seguindo nas resoluções de questões, eu separei algumas questões de fitotecnia. Muito frequente questões de fitotecnia e vão ser vários vídeos sobre o tema de produção vegetal. Uma questão de 2004 do Enad fala sobre a situação de semeio. Questão número 14 é baseada no enunciado que diz Uma cultura de feijão será implantada com espaçamento de meio metro entre sulcos e de 10 centímetros entre plantas dentro da linha de plantio. E ele pergunta qual é a população de plantas por hectare. A gente entendeu um pouquinho isso daí, eu fiz um desenho aqui. O que ele chama de espaçamento entre sulcos, que é de meio metro, na verdade é o espaçamento entre linha. Entre uma linha e outra. Isso é muito utilizado para a regulagem de semeadeiras. E o espaçamento entre uma planta e outra, ele fala que é de 0 a 1 metro, 10 centímetros. E ele quer saber quantas, qual é a população de plantas, quantas sementes vão ter aí, quantas plantas vão ter aí, baseado, enfim, em 100% de germinação. Então, quer dizer que em 1 metro, já que o espaçamento é de 10 centímetros, em 1 metro ele tem aí 10 sementes. Existem várias maneiras de resolver essa questão, eu vou resolver de uma maneira aqui que eu julgo ser mais simples. É um pouco mais demorada, mas é mais simples pelo raciocínio. Bom, como eu quero saber a população de plantas, eu quero saber quantas sementes vão ter em 1 hectare. Então, a primeira situação que você tem que resolver é saber quantas linhas cabem em 1 hectare nesse espaçamento entre linhas de 0,5 metro. E é simples, 1 hectare é um quadrado de 100 por 100, então, se eu vou pegar 100 metros que é ao lado de 1 hectare, eu vou dividir pelo espaçamento entre linha, que é 0,5 metro. Então, eu vou ter aí que o número de linhas são 200 linhas. Nessas 200 linhas, cada linha mede 100 metros. Então, eu tenho que em 1 hectare, eu tenho 200 linhas, vezes 100 metros, eu tenho, então, 20 mil metros de linha, como se eu somasse todas essas linhas e colocasse uma na frente da outra, em 1 hectare daria para fazer 20 quilômetros. Ok? Posteriormente a isso, eu faço uma regra de 3 simples, né? Eu sei que em 1 metro eu tenho 10 sementes, ele me informa isso. Em 20 mil metros, que é exatamente a quantidade de linhas, de comprimento de linha que a gente vai ter, eu vou ter X, então eu vou ter aí, fazendo esse cálculo, 200 mil sementes. Ok? Então, resposta correta, letra C. A questão que se segue é também baseada naquele enunciado. Considerando que as sementes do cultivar têm peso de 22,5 gramas por 100 sementes, com poder germinativo de 90%, a quantidade de sementes necessária para a semeadura de 1 hectare será... Bom, a gente sabe quantas sementes cabem em 1 metro, não é isso? Então, a gente sabe que em 1 metro, 10 sementes. Espaçamento entre uma semente e outra, 10 centímetros. Então, quantos metros eu vou fazer com 100 sementes? Então, basicamente, eu vou fazer 10 metros de linha. Logo, 10 metros, certo? Eu vou fazer o peso. Em 10 metros eu vou ter um peso que ele me dá, que é de 22,5 gramas, ou 0,225 quilos. Em 20 mil metros eu vou ter que a quantidade de sementes será 45 quilos. Prestem atenção que a gente tem essa opção. No entanto, não vai germinar todo mundo. Vai germinar apenas 90%. Então, eu tenho que ajustar esses 90%. Tenho que desses 45 quilos só vai germinar 90%. Eu quero que germine 100%. Eu vou ter, então, que a resposta correta é 50 quilos. Ok? Na questão 37 do Enate 2007, nós temos uma questão discursiva abordando milho. Aqui, na cultura do milho, a presença de grãos ardidos. Grãos ardidos nada mais é que a contaminação do grão por fungo. Ele fala isso daqui, causada por fungos que contaminam a espiga. É um problema que tem sua origem na fase de pré-colheita. Ou seja, é na fase onde já existe a espiga e os grãos estão formados. Grãos de milho com uma alta concentração de amido, de açúcar. Logo após, ele fala, o ganho de peso de frangos e suínos é reduzido drasticamente pela presença de micotoxinas na ração. Logo, a contaminação das espigas por fungos é facilitada pelo ataque das lagartas da espiga, Heliotes Zé, e do cartucho da espiga, Espodoptera frugípera, cartucho do milho, desculpa, não é da espiga, as quais causam danos mecânicos nas espigas de milho, o que permite a entrada de água e a colonização por fungos produtores de micotoxinas. Certo? Logo aqui, ele já fala de milho, ele fala da parte de fitopatologia, fala também da parte de zootecnia e fala também de entomologia. Então, é uma questão transversal. E já dá também a causa. A causa é a água na espiga na fase de pré-colheita e também a possibilidade de entrada do fungo promovido por esses insetos. Bom, vamos avaliar um pouquinho essa questão. Aqui tem uma foto que, inclusive, aqui do Amapá, há produção no Amapá, onde tem elevada precipitação, chove no período de colheita, e um dos problemas é a questão dos grãos ardidos que vocês estão vendo aqui. Os grãozinhos brancos, eles estão contaminados por fungo. E uma das características que eu devo fazer para evitar, principalmente aqui na região norte, a questão de grãos ardidos, é comprar milho, adquirir material genético de milho com empalhamento muito alto, elevado empalhamento, para que ele não abra a espiga e entre água. Então, aqui eu tenho essa questão do grão ardido. Aqui ao lado eu tenho uma imagem de uma espiga e aqui exatamente o furo que a lagarta promoveu na espiga. Por aqui pode entrar água. Essa água vai favorecer a alta umidade aqui dentro e também vai favorecer a entrada do fungo nessa abertura natural. Então é importante vocês lembrarem lá do ciclo das relações patógeno-hospedeiro. Como é que eu posso evitar o problema de grão ardido? Um dos problemas que é causado por inseto, que é a entrada de água e do patógeno na espiga, eu posso controlar a lagarta. Vou controlar a lagarta, eu controlo a causa da possibilidade de entrada do fungo e de água. Eu posso utilizar, por exemplo, o controle biológico. Aqui a gente está vendo um percevejo, que é o podizos negrispinos. Essa é uma foto de Santos. Predando uma lagarta. Então, isso aqui é um predador e é um agente de controle biológico. Ou eu posso utilizar, aqui embaixo, é um gráfico mostrando porcentagem de espigas com danos, danos exatamente como esse, em sistema de milho convencional. Não é plantio convencional, é milho convencional. E aqui ao lado eu tenho três tecnologias de bacilos turigienses, utilizando milho transgênico, onde eu tenho uma porcentagem de espigas com danos muito menor, bem inferior. Se eu tenho menos dano na espiga para a entrada de água e do fungo, eu vou ter também menor possibilidade de ocorrência de grão ardido. Uma outra questão é casualizar o semeio para que a colheita seja feita no período seco. Se o período for seco, ele desfavorece o fungo, o qual não vai ter como fechar o seu ciclo e assim não provocar a questão do grão ardido no milho. Ok? Aqui eu tenho um gráfico de... Vamos voltar aqui. Um gráfico de distribuição de precipitação, muito característico de paragominas, com o período seco no meio do ano. Eu posso, então, casualizar a colheita exatamente nos meses de menor precipitação. Eu tenho lá outros problemas, mas eu evito esse aqui. Ok? Então, para responder a essa, ele pede duas opções de manejo na cultura do milho. Então, nós temos aqui uma relação bem extensa de possibilidades. Eu posso utilizar milho transgênico resistente a lagarta. Posso utilizar controle químico de inseto, controle biológico, colheita no período seco, ou mesmo antecipar a colheita. Utilizando aí dessecação, com herbicidas, por exemplo, para antecipar a colheita. E colher no período com menor incidência de chuva, ou então diminuir o tempo que o grão fica ali armazenado no campo. Beleza? Bom, muito obrigado. Nós vamos dar continuidade com outros vídeos de produção vegetal e também de outros temas de interesse. com outros vídeos. Com outros vídeos. Com outros vídeos.